Preparem-se, chegámos à altura de assistir às 10 jogadas mais fantásticas da semana, uma das partes preferidas do nosso programa. A jogada número 10 é para Mitch Richmond, dos sacamento kings, que deixa os adversários de boca aberta com esta entrada para o sexto. A número 9, para um sexto desesperado, Mark Price dos Cleveland Cavaliers, sob o apito a fazer um triplo de muito longe. Tate George chegou a New Jersey e prepara-se para entrar imediatamente nas melhores jogadas da semana. Vejam aqui. A jogada número 7 desta semana é para o rei da Broadway, Pat Ewing, dos New York Knicks. Um one-man show. Uma pequena ajuda aqui de Charles Oakley e depois o voo de Pat Ewing. Uma espetacular sequência de contra-ataque. Para Sharuna Markolones, dos Golden State, vai a jogada número 6 da semana. Muito bem nesta entrada para o sexto, fugindo de todos os adversários e marcando com a sua mão esquerda. Michael Jordan não precisa de marcar sexto para ser espetacular. Vejam aqui este passe sem olhar. Por trás das costas. Maravilha. Para a Hardway, a jogada número 4. Mais uma daquelas noites em que tudo funciona bem para este pequeno, grande jogador dos Golden State. Bom, e se gostou deste movimento, gosta certamente da jogada número 13. É da Isaiah Thomas, dos Detroit Pistons. Com a mão esquerda, com falta, sem ângulo, consegue mesmo assim marcar. A número 2 para Gerald Wilkins. Ele consegue 2 pontos, mas certamente não era esta a forma com que ele tinha planeado fazer o sexto. Muita sorte. Finalmente, a jogada número 1. Desarme o lançamento de Mark Keaton. Depois, um ressalto inacreditável da bola e esta a ir para o sexto. Muita sorte para os Houston Rockets, que ficam a risco. Muita sorte para os Houston Rockets, que ficam a risco.